Fala aí meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai falar sobre um questionamento que eu recebi, não me lembro aonde, se foi no YouTube ou se foi no Facebook, que é no Windows eu posso criar o C dois pontos, que é onde vai estar todos os meus programas a bonitinho, mas eu também tenho um D dois pontos, que é geralmente onde a gente coloca os backups. Se você alguma vez já utilizou o Windows, você já deve ter feito isso, né? Você particiona o seu H na metade, coloca metade no C e metade no D, então quando você vai formatar o equipamento, você joga tudo pro D e formata somente o C, né? E aí você não precisa de HD externo, nada pra fazer backup, o que não é muito ideal, mas dá pra fazer, né? Ou você usa, por exemplo, um HD somente com o C e um outro HD somente com o D e a gente coloca todo o backup lá no D e formata somente o C, né? Pra você não ter toda aquela trabalheira de fazer backups. E o questionamento foi, é possível fazer isso aí no Linux? É possível, mas tem algumas particularidades. Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente aqui uma sugestão de vídeo que eu posso fazer futuramente, tá? Eu tô pegando diversas sugestões, tô colocando em uma listinha e tô fazendo vídeo sobre todos eles, além de alguns outros conteúdos que eu também tô planejando, tá? E não esqueça de verificar os meus treinamentos. Dois treinamentos, L e PN no que você sente, é o treinamento completo pra essa certificação e Shell Script profissional, básico, avançado, tudo aqui na descrição com cupom de desconto. Só clicar e adquirir e você vai estar ajudando o canal aqui a se manter firmezinho. Participe também das nossas redes sociais Facebook, Telegram e Instagram. E beleza, como que eu posso fazer isso aí no Linux, tá? Eu vou dar dois exemplos aqui que eu fiz ali numa máquina virtual, é porque isso funcionou normalmente, que é... Um, você pode ter somente um HD, tá? Se você tiver somente um HD, você tem que formatar ele de uma forma diferente. Por quê? O Linux, ele tem os diretórios em forma de árvore, então você tem o barra, dentro do barra você tem o barra home, barra etc e todos aqueles diretórios. Se você não viu, eu escrevi um post sobre todos os diretórios do Linux, tá lá no meu blog, procura lá, File System Hierarchy que você vai encontrar, mas eu também vou deixar aqui na descrição, tá? Pra você entender primeiro como que funcionam esses diretórios, tá? Existe um diretório que é o barra home, que é onde ficam todos os seus arquivos pessoais. Então, por exemplo, eu quero formatar tudo, mas eu não quero apagar meus arquivos pessoais, eu não quero fazer backup nem nada. O que você teria que fazer é criar uma partição separada somente pro barra home, tá? Então o que acontece? Quando você formata, se formata tudo o resto e deixa somente o barra home. E durante a instalação você fala, eu quero reaproveitar esse barra home. Então ele integra esse barra home nos outros novos diretórios. E aí você não perde esses arquivos. E isso é uma forma de fazer. E a outra forma é você ter um disco separado. Então você tem o disco 1 e o disco 2, no disco 1 você coloca todo o resto e no disco 2 você coloca somente o barra home. Então quando você faz backup, você coloca todos os dados ali, já tá tudo no home mesmo, você formata só todo o resto. Inclusive eles podem ter sistemas de arquivos diferentes. Um pode ser XFS, o outro pode ser XT4. Não tem problema, por quê? Porque são sistemas de arquivos diferentes, são discos diferentes, tá? Que não é indicado, tá? Não tô falando pra você fazer só isso, eu tô falando que é possível fazer também. E o outro ponto que eu queria chegar aqui também é que é mais interessante você ter uma partição separada. Então você deixa lá todo o seu barra home lá com tudo dentro, deixa tudo separado ali, o sistema interno, e você cria uma outra partição aqui, com sei lá, outra metade do seu disco, ou você usa um disco externo, mas cria uma outra partição e você integra essa partição lá no seu sistema. Coloca ela na FSTAB, coloca pra montar e cria um sistema de arquivos só de backup. Então quando você precisar formatar, você só joga pra dentro dessa partição e formata todo o resto. Não mexe na parte interna do sistema, tá? Dá pra fazer, dá pra fazer das duas formas, tá? Então a gente vai fazer agora um exemplo pra que você entenda melhor na prática isso aí, como que funciona essa lógica, tá? Se você não entendeu alguma coisa, já deixa um comentário aí que eu posso te responder. Então vamos para a prática agora. Bom pessoal, então é o seguinte, eu vou tentar mostrar aqui, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre Linux, ou seja, um conhecimento básico, eu vou tentar explicar aqui da forma mais, sei lá, didática possível, tá? Primeira coisa, eu tenho aqui uma máquina virtual com Ubuntu Server, tá? Não tem interface gráfica. Como ele ia ficar nessa resolução meio cocô aqui, eu coloquei um SSH e tô acessando ela remotamente, tá? Então aqui eu vou fazer os procedimentos nesse terminal, mas não se refere a esse equipamento, tá? Ele se refere à máquina virtual. Então é o seguinte, olha quantos discos eu tenho aqui. Eu tenho dois discos nesse ambiente. Eu tenho o SDA, que tem 8GB, e o SDB, que também tem 8GB. O que que eu fiz nessa instalação? Eu criei três partições. Um, o SDA1, que é o meu barra, que é onde vai ser botado, tem todos os diretórios lá dentro. E eu tenho o SDB, tá? O SDB, que é o meu segundo disco, onde eu coloquei só o home. Eu coloquei todos os outros diretórios no primeiro disco e só o home no segundo disco. Dá pra fazer isso tranquilo, tá? Lembrando que esse aqui é só um exemplo de como você pode fazer. Dá pra fazer no mesmo disco, dá pra criar uma outra partição separada. Eu tô utilizando o home, que seria, digamos, a coisa mais difícil a se fazer. Com outra partição é muito mais tranquilo. Beleza. Ó, eu vou dar o comando df-h, pra você ver como que tá montado essas partições. Barra, ou seja, tudo que tem dentro do barra, tá montado pelo SDA1, que é a primeira partição do primeiro disco, tá? Tá usando 1.5GB. Tranquilo. Depois eu tenho o barra home, que tá dentro do barra, só que eu coloquei numa partição separada. Ou seja, se eu formatar o barra, o barra home não vai ser modificado. Ele vai continuar o mesmo. Tranquilo. Ele tá na primeira partição do segundo disco. Tá? Então eu tenho dois discos, o barra home tá naquela lá separada. Vou olhar aqui o sistema de arquivos. Um tá com o XT4 e o outro também tá com o XT4. Eu vou fazer nesse exemplo, eu vou colocar em outro sistema de arquivos pra você ver como vai funcionar tudo normalmente. O que que você tem que se atentar nesse tipo de ambiente aqui, tá? Eu tenho, dentro do meu barra home, somente o usuário Mateus. Tranquilo. Agora imagina o seguinte, eu vou formatar e eu vou colocar pra criar um usuário lá durante a instalação que vai se chamar João. Esse João vai ter o barra home barra João. Ou seja, o barra home barra Mateus vai continuar lá, mas não vai ter nenhum usuário atrelado a ele. Então o que eu vou fazer nesse caso é, eu tenho barra home barra Mateus, né? Vou tentar com o Mateus aqui. Eu não tenho nenhum arquivo, vou criar vários arquivos, ó. File 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.txt, tá? Ó, tenho 5 arquivos .txt. Depois da instalação, esses 5 arquivos vão ter que continuar aqui, fechou? Beleza. Agora o que que você tem que se atentar? Eu vou criar um usuário Mateus ao longo, tá? Da instalação. Como eu não vou estar modificando meu barra home, ele vai conseguir juntar os dois, porque os nomes vão ser iguais. O usuário novo que tá sendo criado se chama Mateus e o barra home barra Mateus se refere ao diretório do usuário Mateus. Então eles vão se atrelar ao longo da instalação. Diferente se você tivesse o barra home barra Mateus e você tivesse criando o usuário João. Eles não iam fechar porque não é o mesmo usuário. Ele ia criar um outro barra home pro João, mas o barra home barra Mateus vai continuar lá, separado. Depois você poderia, por exemplo, criar o usuário Mateus e atrelar esse barra home sem problema algum. Então, vamos recapitular. Vou dar um sudo fdisc-l. Ó, tenho dois discos, tá? Um disco tem o meu barra e o outro tem o meu barra home separadinho, tá? Se você der um ls no barra, você pode ver que tem todos os diretórios. Somente o barra home vai estar em uma partição separada. Então tudo que tá aqui dentro não vai ser formatado. Esse é a jogada. Quando eu formatar, tudo o resto vai ser formatado menos esse diretório aqui, tá? Você poderia fazer a mesma coisa com uma outra partição. Criei uma partição aqui no barra que se chama, sei lá, casa, né? Ou backup casa. Eu posso colocar tudo ali e como ele tá numa partição separada, eu consigo falar pra ele não formatar aquela partição. E aí ele não vai apagar os dados, tá? Então beleza. Eu vou voltar aqui pra minha máquina virtual e eu vou fazer o que? Eu vou adicionar uma imagem, que é a imagem que eu usei pra formatar, o Ubuntu Server, tá? Eu tenho que botar pela mesma imagem, obviamente, né? Eu vou dar um reinicializar aqui agora e ele vai entrar na imagem de instalação, tá? Eu vou entrar aqui no procedimento normal, vou colocar aqui as linguagens, vou chegar até a parte de partições, tá? Continuar, continuar, continuar. Ó, vou colocar o nome da máquina aqui, qualquer coisa, Ubuntu Server. Porque essa parte aqui ela não influencia em nada nas minhas partições, tá? Aqui é aquela jogada do usuário que eu falei, se eu criar o usuário João, ele vai criar o barra home barra João. Então se eu criar o usuário Mateus, ele vai criar o barra home barra Mateus, ou seja, na verdade ele não vai criar. Porque eu tô falando pra ele não modificar o barra home, não modifica lá. Mas como é o usuário Mateus, ele vai atrelar os nomes. Barra home barra Mateus, tem o usuário Mateus ali, o nome do usuário que eu tô criando é Mateus, então eu já vou atrelar ele aquele barra home. Tranquilo. Ó, vou colocar uma assinha no meu usuário, usar a senha fraca, foda-se, não tem nenhum problema. Tranquilo, tá seguindo a instalação. Is this the time zone correct? Yes. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, você tem que ter o sistema instalado já com a partição separada. Se tiver tudo no mesmo disco, na mesma partição, não dá, não dá pra fazer, tá? Desmontar as partições? Sim. Beleza. Ó, o que eu vou fazer aqui a jogada? Eu vou entrar no particionamento manual, porque eu que tenho que configurar isso aqui manualmente, tá? O que ele tem aqui? Ele tem já as duas partições que ele já buscou, que é essas duas aqui, que é o que eu quero formatar, e aqui no segundo disco que é o SDB, lembra que tá meu barra home, que é onde eu não quero formatar. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa configuração dessa primeira partição, vou colocar aqui, ó, usar como, quero usar como XFS, ó, vou mudar o sistema de arquivos, vai ser o ponto de montagem do barra, tá? É, opção de montagem, não, inicializável, redimensionar, apagar os dados dados nessa partição, vou apagar tudo que tem lá, pra você ver como ele não vai apagar o barra home, tá? Bom, pessoal, terminou de apagar os dados, tá? Tá em XFS, tô montando como barra e vou dar um finalizar agora, ó, beleza, tá em XFS. O swap eu não preciso, porque nunca é utilizado, só é utilizado pra ajudar o barra, né? E aqui eu tenho a minha outra partição, eu tenho que configurá-la também, ó, usar como, vamos colocar em XT4, mesma coisa, tá? Formatar partição? Não, manter os dados existentes, já pegou por padrão, senão você poderia alterar aqui, sem formatar, tá? No nosso caso, não, vou entrar aqui de novo, ó, não, não formatar, beleza, o ponto de montagem vai ser o quê? Vai ser o barra home, a mesma coisa que tava antes, então eu tenho que fazer a mesma configuração que tava antes, a jogada aqui que vai fazer com que ele não apague tudo é essa aqui, ó, não manter os dados existentes, ou seja, vai continuar o meu barra home lá. Então eu vou dar aqui um finalizar configuração da partição e agora tá configurado, tá? Tenho dois sistemas de arquivos diferentes, vamos ver se vai funcionar isso aqui. Finalizar o particionamento, escrever mudança no disco, yes, e vamos aguardar a instalação agora. Seguinte, galera, tá na última parte da instalação aqui, ele já tá instalando o grub também na partição do barra, certo? Vai terminar a configuração de boot e a gente já vai poder iniciar o sistema. Instalação completa, agora é hora da verdade, rapaz. Ó, já desmontou a imagem, finalizando a instalação, beleza. Vamos ver o que que vai acontecer agora. Ó, entrou no Grammy, já é uma coisa boa, começou a carregar o kernel, vamos ver o que vai acontecer. Entrou na tela de login pelo menos. Vamos lá, Matheus, senha, consegui logar com o usuário Matheus e ele entrou no barra home. PWD, tô no barra home, barra Matheus. Vamos ver os arquivos? Opa, tá lá os meus arquivos, mesmo depois de formatar o meu equipamento, né? Aí que tá o ponto. Ó, vamos dar uma olhada nas partições. Desculpa se tiver muito pequeno aí a letra. Tô com os mesmos discos, disco primeiro, segundo disco, o primeiro disco tá com as mesmas partições e o segundo disco tá com as mesmas partições. O ponto é aqui, ó. Ó, eu tô com o meu barra, que é um tipo XFS e o meu barra dev, barra SDB1, que é um XT4. Não é indicado fazer isso, tá, pessoal? Não façam isso. Usem o mesmo sistema de arquivos, tá? E aqui eu tenho o barra home que eu não formatei, ou seja, ele continuou com todos os arquivos, tá? Inclusive, se a gente entrar aqui no barra home e der um LS, ele tem o Lost and Found que também tá ali antes. Vamos dar um LS menos LH. O horário, meio-dia e quarenta e nove. Olha o horário que é aqui, uma e três, tá? Então ele tá com os horários antigos ainda, tá tudo certo, funcionou normalmente, tá? Então, pessoal, só recapitulando. Você tem que respeitar a estrutura de diretórios do Linux, tá? Por exemplo, no Windows você pode fazer o C2 pontos e um D2 pontos e ambos você instalar programas em cada um deles. Eles são iguais, né? Já no Linux você não pode fazer, você não pode ter dois barras, não tem como. Você tem que ter um barra e dentro dele você pode criar daí um diretório que você vai colocar uma partição separada ou num disco separado, como é o meu caso, e aí é só você selecionar pra não formatar essa partição, né? Pra isso você precisa ter ela separada. Por exemplo, se tivesse tudo no mesmo disco, tudo na mesma partição, só um disco de 8GB, né? E não tivesse separado a partição, não teria como não formatar, porque se eu não formatasse, eu não formataria nada, não ia formatar o barra, não ia formatar o user, não ia formatar nenhum diretório. Então, por isso que você precisa ter separado o que você não quer formatar, que você quer ter a opção de não formatar, você tem que ter ele separado em outro diretório, em outra partição, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, veja os nossos cursos de Shell Script, de LPLinux Essentials, participe das redes sociais, é isso aí, um grande abraço e valeu!